Nesse vídeo, falaremos sobre os fundamentos do blockchain como tecnologia. No seu nível mais básico, o blockchain pode ser entendido como um novo tipo de banco de dados. Pelo menos este era o seu design original. A diferença nesse banco de dados é que ele é distribuído. Os bancos de dados digitais já existem há algum tempo, mas até recentemente foram projetados para centralizar informações em um computador ou dentro de uma organização. O blockchain, porém, usa uma rede distribuída de computadores para manter um banco de dados compartilhado. O blockchain é então um conjunto de protocolos e métodos de criptografia que permitem que uma rede de computadores trabalhe em conjunto para registrar dados com segurança em um banco de dados aberto e compartilhado. Este banco de dados consiste em uma série de blocos criptografados que contêm os dados. O blockchain é uma lista continuamente crescente desses blocos de dados que são vinculados e protegidos por criptografia. Isso torna um banco de dados confiável, sendo essa confiança mantida por código de computador aberto e seguro e criptografia. Em vez de qualquer instituição única, o banco de dados armazena informações em blocos que são interligados por meio de valores hash, com as entradas nesse banco de dados sendo feitas por computadores que possuem uma cópia do banco de dados e todos devem chegar a um consenso sobre seu estado antes de poderem atualizar. Portanto, esses são três conceitos centrais para entender o funcionamento dos sistemas, blocos yashin, mineração e prova de trabalho e consenso de estragurido. Examinaremos cada um deles separadamente. Em termos de sua estrutura, um blockchain pode ser considerado como uma série de blocos de dados que são encadeados de forma segura. Novos blocos são formados à medida que os participantes criam novos dados ou desejam atualizar os dados existentes. Esses blocos são criptografados e recebem um valor hash que representa um identificador exclusivo dos dados dentro desse bloco. Esse hash funciona por meio de um algoritmo padrão executado nos dados do bloco para compactá-los em um código chamado hash, que é exclusivo daquele documento. Não importa o tamanho do arquivo ou as informações contidas, ele é compactado em um hash seguro de 64 caracteres. Este valor hash pode ser recalculado a partir do arquivo sublinhado, confirmando que o conteúdo original não foi alterado, mas o inverso não é possível. Dado apenas o valor do hash, você não pode recriar os dados dos blocos contidos nele, que estão criptografados. Todos os blocos de dados formados após o primeiro bloco são encadeados com segurança ao anterior. Isso significa que o valor hash do próximo bloco da cadeia depende do anterior. Assim, uma vez gravados, os dados de qualquer bloco não podem ser alterados posteriormente sem a alteração de todos os blocos subsequentes. Além desse ponteiro hash vinculado ao bloco anterior, cada bloco normalmente contém também um carimbo de data-hora, para que possamos saber o que aconteceu e quando aconteceu. Esse hash e vinculação de blocos os tornam inerentemente resistentes à modificação de seus dados, tornando-os registros imutáveis. Você só pode gravar dados no banco de dados, e uma vez lá, é muito difícil alterá-los, quase impossível. Assim, os dados armazenados na blockchain são geralmente considerados incorruptíveis. Os métodos de segurança blockchain incluem o uso do que chamamos de criptografia de chave pública. Uma chave pública, que é uma sequência longa e aleatória de números, é o endereço no blockchain. Os tokens de valor enviados pela rede são registrados como pertencentes a esse endereço. Uma chave privada é como uma senha que dá ao seu proprietário acesso aos seus ativos digitais ou aos meios de interagir de outra forma com os dados correspondentes. Uma chave pública está associada à chave privada para que qualquer pessoa possa fazer uma transação criptografada com o endereço da chave pública. Mas essa mensagem criptografada só pode ser decifrada com a chave privada que corresponde a essa chave pública. Desta forma, a segurança eficaz requer apenas manter a chave privada privada. A chave pública pode ser distribuída abertamente sem comprometer a segurança. Por exemplo, no blockchain do Bitcoin, para receber fundos de outra pessoa, você usa um software chamado Carteira, que cria uma chave pública que você dá a outra pessoa para que ela envie Bitcoin para esse endereço com sua chave privada correspondente. Você pode então acessar esse endereço com esses Bitcoin nele. O blockchain é um sistema distribuído. Isso significa que não existe uma organização centralizada para manter e verificar as entradas no banco de dados. Em vez disso, esse banco de dados é mantido por um grande número de computadores que são incentivados a fornecer recursos de computação ganhando algum tipo de token em troca. Mas esses nós de computador na rede não são confiáveis individualmente. Assim, é necessário que o sistema forneça um mecanismo para criar consenso entre partes dispersas ou distribuídas que não necessitam de confiar umas nas outras, mas apenas precisam de confiar no mecanismo pelo qual o seu consenso foi alcançado. Qualquer computador que esteja conectado à rede blockchain e utilizando um cliente pode realizar a tarefa de validar e retransmitir transações. Cada um desses chamados computadores secundários obtém uma cópia do blockchain que é baixada automaticamente ao ingressar na rede. Quando novas entradas no banco de dados são feitas, essas alterações são automaticamente transmitidas pela rede. Os nós de mineração validam as transações, adicionam-as ao bloco que estão construindo e depois transmitem o estado do bloco completo para outros nós da rede. Para tornar aleatório o processamento de blocos entre os nós e evitar certos abusos de serviço, os blockchains usam vários esquemas de carimbo de data-hora, como prova de trabalho. A prova de trabalho descreve um sistema que requer uma certa quantidade de recursos ou esforço para concluir uma atividade. Normalmente, esse recurso é o tempo de computação, como no caso do blockchain do Bitcoin. Isso é realizado em alguma forma de desafio, de modo que nenhum ator na rede seja capaz de resolver esse desafio de forma consistente. Mais do que qualquer outra pessoa na rede, os mineradores competem para adicionar o próximo bloco na cadeia, correndo para resolver um quebra-cabeça criptográfico muito difícil. O primeiro a resolver o quebra-cabeça ganha na loteria. Como recompensa pelos seus esforços, o minerador recebe uma pequena quantidade de Bitcoin recém-cunhados e uma pequena taxa de transação. Um algoritmo de consenso. Assim como os Bitcoin, a prova de trabalho funciona para garantir que o próximo bloco no blockchain seja a única versão da verdade e evita que adversários poderosos descarrilhem o sistema. Blockchains estão tentando criar um banco de dados seguro, confiável e compartilhado, e fazem isso por meio de criptografia e hash. Prova de trabalho e consenso de rede. O hash e a vinculação de blocos tornam difícil voltar e alterar um bloco anterior depois de inserido. Mas isto por si só não seria suficiente para garantir que os dados sejam verdadeiramente a prova de falsificação. Então, o sistema de provas de trabalho torna intencionalmente mais difícil computacionalmente a alteração do banco de dados, tornando extremamente difícil alterar todos os blocos. Além disso, coloca um mecanismo de consenso distribuído, de modo que mesmo que alguém conseguisse fazer isso, o seu registro não coincidiria com o dos outros, e portanto, não seria aceito como um registro válido. Portanto, para adulterar o blockchain com sucesso, você precisaria alterar todos os blocos da cadeia, refazer a prova de trabalho de cada bloco e assumir o controle de mais de 50% da rede ponto a ponto. Só então o seu bloco alterado seria aceito por todos os outros. Em uma blockchain de quase qualquer tamanho, isso seria quase impossível de fazer. Na verdade, a blockchain do Bitcoin é uma prova muito boa disso, visto que agora protege centenas de bilhões de dólares usando esse método, sem que a rede ainda tenha sido comprometida. No final das contas, o que essa tecnologia permite é um banco de dados seguro com confiança automática habilitada por código fonte aberta e criptografia. Os dados são a prova de falsificação. Uma vez que as informações são colocadas no banco de dados, elas não podem ser alteradas posteriormente. É um banco de dados compartilhado, pois muitas pessoas em uma rede possuem uma cópia que é continuamente atualizada para que todos tenham uma única fonte de verdade. Da mesma forma, é transparente, o que significa que todos podem ver todas as transações e alterações feitas no banco de dados, se necessário. A qualidade dos dados e a resiliência da rede são mantidas pela replicação massiva de bancos de dados em muitos nós diferentes da rede. Não existe nenhuma cópia oficial centralizada e nenhum usuário é mais confiável do que qualquer outro. Tendo começado a vida simplesmente como um mecanismo para permitir o Bitcoin, tornou-se cada vez mais reconhecido que este sistema é suficientemente seguro para funcionar como um livro-razão para o registro e troca de qualquer valor, o que hoje chamamos de livro-razão distribuído.